Zangai-me com o meu amor O meu amor não via todo dia À noite cantei melhor o fado da moraria À noite cantei melhor o fado da moraria O sopro de uma saudade vinha beijar-me agora O sopro de uma saudade vinha beijar-me hora a hora Para ficar mais à vontade mandei a saudade embora Para ficar mais à vontade mandei a saudade embora De manhã arrependida lembrei-o pus-me a chorar De manhã arrependida lembrei-o pus-me a chorar Quem perde o amor na vida jamais devia cantar Quem perde o amor na vida jamais devia cantar Quando regressou ao ninho, ele que mal assobia Quando regressou ao ninho, ele que mal assobia Vinha assobiar baixinho o fado da moraria Vinha assobiar baixinho o fado da moraria Vinha assobiar baixinho o fado da moraria E aí